Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, bebo em carne e rei. Para nós Ele é da vida melhor, nosso mover e existir para isso aqui. Só a Ele entregar o princípio e o fim do universo rei. Numa luz. Numa luz. Numa luz. Numa luz. nos faz pensar que aquele que está por cima, está por cima financeiramente porque tirou algo de alguém. Ninguém pode ser rico de forma justa, honesta, correta, algum conchavo político existe, alguma coisa errada fez, ninguém pode chegar lá financeiramente sem ser pelas vias naturais. A gente tanto não gosta de rico, que a gente não quer nunca ser chamado de rico. Então, qualquer coisa na nossa vida que a gente consiga, qualquer posse, qualquer bem, qualquer produto, qualquer serviço, precisa sempre parecer fruto de sofrimento. Alguém chega dizendo, rapaz, carro novo, que é isso, eu passelei 78 vezes no crediário, não deu não. Rapaz, comprou uma casa, ah não, mais 35 anos para pagar, ah não, que blusa bonita, foi 10 contos no brechó. A gente precisa o tempo inteiro fugir da ideia de ter algum dinheiro. de ser rico, de ser alguém de posses, porque na nossa própria cultura, a gente foi ensinado que o homem com posses é um homem ruim. Isso vem de muitos contextos, isso vem de muitas influências políticas, culturais, sociais, ideológicas das mais variadas. Isso vem desde os tempos áureos da Revolução Francesa, quando se entendia que os ricos eram pessoas contra a população e que os ricos precisavam ser mortos para que os pobres pudessem ter aquilo que era deles por direito. E veja, segundo os ideais da Revolução Francesa, não bastava que os bens dos ricos fossem para os pobres. Era necessário que os pobres tomassem dos ricos aquilo que lhes pertencia, através também da morte, da guilhotina daqueles que tinham posses. Aqui em Jó 22, a gente tem o início da segunda, desculpa, o fim da segunda rodada de repreensões que se levantam contra Jó. E Jó é acusado por ser rico. O nosso querido Elifaz, o Temanita, acusa Jó pelo simples fato de que Jó tinha posses. E o fato de Jó ser um homem com bens, com riquezas, para Elifaz, já fazia com que Jó fosse tratado como um homem moralmente repreensível. Porque Elifaz começa a acusar Jó sem provas, começa a falar que a riqueza de Jó vem de expurgo do pobre, de fraude, de tomada daquilo que é do outro, sem ter absolutamente nenhuma prova daquilo. Elifaz acusa Jó de ser alguém corrupto, de ser alguém injusto, de ser alguém que prejudica o pobre. Mesmo ele sendo um amigo distante, que não vivia Jó pessoalmente, provavelmente fazia um tempo. E que julga Jó com base no simples fato de que ele tinha alguma posse. No versículo 1 de Jó capítulo 22, a gente lê. Então Elifaz, o Temanita, tomou a palavra e disse, pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não! O sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é de fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Aqui a gente tem Elifaz, o Temanita, na sua segunda repreensão a Jó, dizendo que Deus não se aproveitaria da vida justa de Jó. Você não tem que ser crente por Deus. Deus não vai ganhar nada com você ser crente. Você não está vindo e andando no caminho da justiça porque Deus se beneficia disso. Na verdade, quem se beneficia é você. Não é Deus. A sua justiça, a sua sabedoria, o modo como você vive, não é algo que contribui, que dá algo a Deus. Deus não é um mendigo de atenção com a latinha esperando que você dê a sua justiça para Ele. De forma alguma, Deus é santo e perfeito. Deus é justo em todos os seus caminhos. Você, Jó, deveria ser justo, deveria viver no caminho da fé para que você fosse beneficiado e não Deus. Novamente, a gente tem verdade e mentira imiscuídas aqui na mensagem desses homens, misturadas aqui na mensagem desses homens. E sim, isso faz sentido. A gente não entra no caminho da fé porque Deus vai se beneficiar da nossa conversão. Como se Deus estivesse lá, oh meu Deus, eu queria tanto que o fulaninho me desse um pouquinho de atenção. A gente não está dando algo para Deus que lhe falte. Nós estamos justamente recebendo do amor e da misericórdia de Deus. Ele, que tudo tem e que nada falta, concede, transborda misericórdia e amor a nós e nós recebemos isso. Agora, o Elifaz aplica isso a Jó de uma forma muito cruel. Ele termina dizendo, não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? A pergunta é, como é que ele sabe disso? Você está lendo junto comigo o livro de Jó, já faz algumas semanas. Essa é a nossa décima semana em torno do livro de Jó. Como é que esse cara sabe que Jó tinha uma grande maldade? Uma incalculável a iniquidade. A gente sabe que ele não sabe. Ele não estava lá. Ele não estava próximo. Ele não viu. Ele simplesmente julga. Ele julga com base em Jó estar sofrendo. Porque, para a cabeça deles, o sofrimento é fruto de um pecado particular da vida de Jó. E ele aplica contra Jó juízos morais terríveis pelo simples fato de Jó ter posses. Ele vai dizer, porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam sem minús. Ele começa a falar aqui contra Jó em uma linguagem de opressão. Em uma linguagem de expropriação. Jó tomou coisas dos outros e por isso foi rico. Jó não se defende dessas acusações, dizendo que não, não foi. Ah, não, mas isso aconteceu. Jó simplesmente trata isso como mentira, como uma inverdade total e completa. Ao longo do livro de Jó a gente vai vendo que todas essas acusações são falsas. Nada disso realmente aconteceu. Isso ele faz jogando contra Jó ideias que ele tem de o que seria Jó por causa de suas posses. Então Jó só enriqueceu porque exigiu do irmão aquilo que estava emprestado. O irmão dele, uma pessoa próxima, estava sem posses, em dificuldade. Ele emprestou algum dinheiro para um irmão, talvez um irmão de sangue, talvez um irmão de família. E simplesmente Jó exigiu isso de volta, tomou isso de volta. Tomou da pobreza daquele que estava em necessidade. E despojou das roupas os que estavam sem minuços. Veja, pessoas que não tinham como se cobrir. Veja que estar sem minu aqui não era uma escolha por mostrar o corpo. Estar sem minu aqui é a ideia de pobreza. Uma pessoa que é tão pobre que não tem com o que se cobrir. A ideia que ele está sem minuço significa que ele é alguém que não consegue se proteger do frio. Que numa situação de dificuldade ele não vai ter nem com o que esquentar o corpo. E Jó, a acusação é que ele tirou até mesmo o resto de roupa que sobrava de quem estava quase pelado. Você não deu água ao cansado. Você não deu água ao cansado e ao faminto você se recusou a dar pão. Você deixou gente com fome, faminta, gente com sede, sedenta. Veja, a terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Veja, a linguagem que é ainda mais forte. Viúvas que viviam nas terras de Jó foram expulsas por Jó. E os órfãos, os filhos dessas viúvas tiveram os braços quebrados, que é para que eles não tivessem força para poder voltar contra Jó e brigar contra Jó. Isso era uma prática muito cruel de líderes despóticos daquela época. Porque Jó tinha terras, eram dele, e ele agiu de acordo com seus privilégios contra os miseráveis. Onde Jó fez isso? A declaração de Deus sobre Jó é que ele era o homem mais justo da terra. A declaração que Deus traz sobre Jó não condiz com a declaração que ele faz, faz sobre Jó. Deus diz uma coisa, ele faz, joga um monte de pecado que nem existia sobre Jó. Por quê? Simplesmente porque Jó tinha posses. Não era possível que alguém fosse tão rico sem ser desonesto. Essa era a cabeça de Elifaz. Elifaz era um típico revolucionário. Elifaz era um típico revolucionário. Elifaz tinha uma visão contra alguém com posses que projetava maldade naquele que tinha posses. Projetava uma visão ruim sobre aquele homem porque ele tinha bens. Veja, Jó era rico e Jó era justo. É isso que a gente lê no começo do livro. As riquezas de Jó eram usadas para o bem, para o cuidado dos fracos também. Jó era um homem que não era apegado às suas riquezas. A gente viu isso no sermão passado. Mas ainda assim acusam Jó de pecados que ele nunca cometeu. De coisas que ele nunca fez. E isso aqui, publicamente. Como Jó poderia se defender de cada uma dessas acusações? Por isso, ele continua. Você está cercado de laços. E repentino pavor toma conta de você. E está submerso por trevas que impedem você de enxergar. E pelas águas transbordantes que o cobrem. Você está assim, Jó. O pecado está sobre você. Você, desculpa, o mal está sobre você porque o pecado está sobre você. A gente costuma ter uma postura muito parecida com a de Elifaz, não é? A gente olha para pessoas ricas que empobrecem e parece que dá um gostoso no coração, não dá? Você pega esses grandes multimilionários que a gente sempre ouve escândalos de corrupção aqui e acolá, de conchavos com o governo, o que quer que seja. E a gente imagina que qualquer pessoa, que não precisa ser milionária, bilionária, só precisa ter um pouquinho mais de dinheiro que você. Que se as coisas dão errado, está vendo? É Deus tirando. É Deus que não deixou. Não precisa ser o Jeff Bezos. Não precisa ser dono de multinacionais. Só tem que ter um carro dois anos mais novo que o seu. Só precisa ter uma casa com um reboquinho melhor que o seu. Só precisa ter um vestido de dois reais mais caro que o seu. E ele já está, e ela já está acima. E já é o rico, já é alguém que você olha de longe. E ninguém pode ter isso aí de forma normal, não. Isso aí deve estar metido com alguma coisa. E quando há a queda do rico, financeira, por algum motivo, falta dinheiro, ele tem que vender o carro, as coisas não estão bem, parece que existe um senso de justiça cósmica. Eu não tinha, ele tinha, eu ficava com raiva porque eu não tinha e ele tinha, agora ele não tem. E a gente diz quase um glória a Deus. Porque parece que a vida é menos triste quando quem está à nossa volta não tem mais do que a gente. Somos seres invejosos, somos seres que não sabem viver por baixo, que não conseguem viver em sociedade direito, que não se alegra com o que o outro tem, e que sempre vai tentar, por causa do pecado, considerar o outro que tem mais, alguém pior, inferior, em níveis morais. Porque é uma forma da gente se proteger da inveja do nosso coração. O que parece que Elifaz está fazendo é projetar contra Jó suas próprias frustrações. Ele olha para Jó e diz, ah, você é rico, mas era por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Talvez Elifaz tenha passado por alguma dessas situações na sua vida, de pobreza, de dificuldade, alguém rico, opressor, fez algum mal à sua família, expulsou a sua mãe viúva, quebrou seus braços quando órfão, ou o que é que seja. Nós não sabemos sobre a vida de Elifaz, mas sabemos que ele acusa Jó de pecados que ele inventou na própria cabeça. E Jó é convidado ao arrependimento de pecados que nunca cometeu. Não está Deus nas alturas dos céus? Ele continua. Olhe para as estrelas mais altas que é a altura e você diz, o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através da densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, ele só passeia pela bálbada do céu. E aqui ele está se referindo ao fato de Jó tratar Deus como alguém longe, alguém que não está vendo a vida de Jó e que está agindo contra Jó de forma muito cruel. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Eles foram levados antes do tempo, uma torrente arrastou os seus alicerces. Diziam a Deus, deixando-os em paz, e perguntavam, o que pode Deus fazer o Todo-Poderoso? Isso aqui quem falou foi Jó. Jó falou isso no capítulo passado, falando sobre os iníquos, os homens maus, que Deus não quebrava. Vocês estão dizendo que eu estou pobre porque eu sou ruim? Tem um monte de ruim aí que está rico, e aí? E aqui ele vai dizer, contudo foi Deus quem encheu de bem a casa deles, longe de mil conselhos dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos e fogo consumiu o resto deles. Então ele está desconversando, basicamente. Não, mas Deus vai destruir eles um dia. É claro que vai destruir um dia. A esperança apocalíptica era muito forte no coração de Jó. Mas não era isso que eles estavam fazendo. Estavam dizendo que Jó estava sofrendo, recebendo parte da punição do inferno, naquele momento, por causa de pecados que eles não conheciam, mas que acusavam rapidamente sobre Jó. Portanto, reconcilia-se com Deus. Quando foi que Jó se desviou no livro? Eu perdi essa cena. Portanto, se reconcilie com Deus. Jó não tinha que se reconciliar. Jó continuava crendo que seu Redentor vivia. Jó estava amargurado, sofrido, doído, falando besteira aqui e acolá. Mas Jó continuava crendo na justiça do seu Senhor. Portanto, reconcilie-se com Deus e viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Ele não podia fazer essa promessa. Como é que ele sabia que o bem sobreviria sobre Jó se ele se arrependesse? Quantos de nós, em momentos da nossa vida de dor, de sofrimento, de dificuldade, nos aproximamos de Deus e encontramos sim um consolo no coração, mas as circunstâncias continuaram idênticas? Muitos homens de vida sofrida se convertem e continuam com a vida sofrida. Ele não podia prometer para Jó que arrependimento e fé ia dar a Jó uma vida melhor. Essa é a promessa da teologia da prosperidade, não é a promessa do Evangelho. Mas ele promete aquilo que Deus nunca prometeu. Ele acusa Jó de pecados que ele nunca cometeu e ele promete restaurações que Deus nunca prometeu. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da tua tenda a injustiça e lançar ao pau o seu ouro, ouro de orfim entre as pedras dos ribeiros. Então, Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Mas ele já era. Deus já era a prata de Jó. Deus já era o ouro de Jó. Que injustiça era essa da qual Jó tinha que se afastar? Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá e você pagará os seus votos, mas Deus ouvia Jó. Deus ouvia. Deus não estava afastado de Jó. Deus não estava longe de Jó. Deus não estava rejeitando Jó. Ele faz, promete soluções para problemas que não existiam. Não existia uma separação entre Deus e Jó. Se você projetar alguma coisa, ele será bem-sucedida. A luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá pra cima e Deus o salvará como humilde. Livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado porque você tem as mãos limpas. Ele faz, é uma pessoa ruim de conviver. Você já teve aquele amigo ruim de conviver? Você já foi o amigo ruim de conviver? Aquele que alguém vem contar uma bênção e você já faz aquela carinha de, não foi comigo? Ele faz, projetava contra aquele que tinha mais, algum tipo de sentimento ruim. De modo que quando Jó passou a ter menos, ele começou a tripudiar sobre o seu amigo. Mas Jó era um homem de confiança. A vida de Jó é descrita no livro como uma vida de fé. Jó cria em coisas. E à medida que Jó cria em coisas, Jó apresenta pelo menos cinco confianças que davam pra ele força no meio desse tipo de dificuldade. Tanto como um rico ou como alguém que agora está debaixo da pobreza intensa. Jó diz cinco coisas como um revoltado, como um queixoso. Ele diz no capítulo 23, no versículo 1. Ainda hoje minha queixa é de um revoltado, apesar de minha mão reprimir o meu gemido. Jó diz, eu estou tentando segurar a minha dor, mas eu me queixo como alguém em revolta. Como alguém que não consegue aceitar aquilo que vocês dizem sobre mim. E ele diz cinco coisas, no capítulo 23 e no capítulo 24 de Jó. Primeiro, Jó confia que Deus o atenderia com justiça. A acusação que era feita contra ele é que porque ele tinha posses é porque ele fazia o mal para os outros. Ele só era rico porque roubava do pobre, porque tirava do pobre, porque fazia algo contra o oprimido. Jó primeiro confia que Deus o atenderia com justiça. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo, que falando de Deus. Então eu me achegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não. Ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele. E eu me livraria para sempre do meu juiz. Jó parece entender que Deus cometeu algum erro. Algo está errado. Algum anjo enviou a informação trocada. E Deus está fazendo alguma coisa fora do esquadro. Se eu pudesse chegar até Deus e explicar, Deus não foi isso não, macho, foi mal. Teve um erro aqui, não foi isso. Deixa eu apresentar a minha causa. Deus seria justo com ele. Jó está o tempo todo tentando encontrar justificativa para o que ele estava vivendo. Jó está o tempo todo tentando encontrar um jeito de explicar. Jó não diz que Deus é mau. Jó não diz que Deus é injusto. Jó tem certeza que se ele pudesse se explicar, se ele pudesse dizer para Deus, mostrar para Deus, Deus o trataria com justiça. O que ele está dizendo é que Deus entregaria a ele o que os amigos não estavam entregando. Ele está se explicando para os amigos. Os amigos não estão dando justiça. Mas ele diz que se eu me explicasse para Deus, Deus seria justo comigo. Vocês não estão sendo. Jó não estava preocupado naquele momento com a justiça humana. Que as pessoas em volta dele olhassem para ele como se ele fosse alguém justo, alguém bom, uma pessoa caridosa, que cuidava dos pobres. Jó vai dar umas passadas na cara já já, das coisas que ele fazia nos capítulos mais à frente. Mas Jó não está preocupado com a justiça humana. Jó estava preocupado com um Deus que era justo. Jó é acusado sem provas e Jó confia na justiça de Deus. Em um Deus que vai respondê-lo e tratá-lo de forma correta. Como um justo juiz. Em segundo lugar, Jó confia que viviam a vida santa diante de Deus. Jó confia que o seu jeito de viver não era a vida de um ímpio, mas era a vida de um justo. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto atrás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardarei o seu caminho e não me desviarei dele. Do mandamento dos seus lábios, nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras de sua boca. Jó está deixando claro que ele viviu a vida de fé. Olha, eu não vejo Deus, é o que Jó está dizendo. Se eu corro um pouco mais rápido, eu não pego Deus. Se eu paro para olhar para trás, Deus não está ali. Se Deus está agindo de um lado, eu não vejo. Do outro, eu também não vejo. Mas ele me vê. Mas ele vê o meu caminho. Ele sabe como é que eu estou vivendo. Vocês estão me acusando de fazer mal ao pobre, de expulsar a viúva, de aleijar órfão? Deus viu. Deus sabe. Deus estava comigo esse tempo inteiro. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. E parece que Jó está sendo profético acerca do próprio destino e da própria história. Porque ele está sendo provado. Ele não sabe disso. Ele não entendeu isso ainda. Mas ele está sendo provado. Justamente para sair como ouro mais à frente. Deus o está provando. E ele continua firme no caminho. Jó não blasfema contra Deus. Tá, vai. Jó dá umas escorregadas. Fala em dor e em sofrimento coisas que não devia. Mas Jó não abandona os caminhos do Senhor. Jó não abandona Deus. Jó não descreia na vinda do seu Redentor. Jó não descreia na justiça do Senhor. Jó permanece. E ele cria que a vida que ele vivia não era a vida de um ímpio. Era a vida de um justo. Esse é um tipo de argumento que a gente de igrejas mais reformadas, mais fundamentalistas, não gostamos de usar muito. A gente foca tanto na doutrina da depravação total, do pecado do homem, de que nós não temos justiça diante de Deus, justificação pela fé somente, que qualquer argumento como esse parece esquisito para a gente. Mas lembre que a árvore dá frutos. A fé sem obras é morta. A fé real do nosso coração, a fé que nos salva, é uma fé que gera resultados. A acusação aqui contra Jó é que Jó era um descrente. Que Jó vivia como um ímpio. Que Jó tinha uma vida toda errada. Por isso Jó argumenta com base na própria vida. Ele vai dizer, não, não, não. Eu estou vivendo a vida da fé. Eu estou. Eu fui fiel à minha esposa. E ele vai continuar argumentando assim mais à frente. Não cobissei as virgens. Não usei meu dinheiro para o mal de ninguém. Ajudei o órfão. Eu não me desviei do caminho do Senhor. Você está dizendo que eu estou sofrendo porque eu estou fazendo esse monte de maldade aí? Eu não. Andei no caminho da justiça. A gente muitas vezes como cristãos tem dificuldade, quando a gente tem uma boa doutrina da justificação pela fé, em olhar o papel das obras como evidência da fé. E muitas vezes a gente precisa parar para olhar para a nossa própria vida e para o modo como a gente vive. Existe sim, e veja só, vou dizer isso com muito cuidado, existe sim um nível de confiança de salvação que vem a partir do nosso comportamento. Não porque o nosso comportamento compra a salvação. Não porque o nosso comportamento faz com que Deus nos salve. Mas porque a nossa vida é fruto, é evidência de uma realidade interna. Não, não, eu amo o Senhor, eu amo a Deus. Mas eu saio da igreja e vou todo dia para o cabaré. Não, não, fé real aqui dentro. Fé genuína, mas eu estou enriquecendo mediante fraude na empresa todo dia. Não, sou cristão de verdade, eu dou uma surda na minha mulher todo domingo, mas a fé aqui é de verdade. As suas obras não estão correspondendo ao que você diz. Não estão correspondendo. Você diz uma coisa, mas a sua vida não é a vida da fé. Você não tem evidências genuínas de que há algo real aí dentro. Quando você vê a vida da fé em humildade, em arrependimento, lutando contra as obras mortas de pecado, sim, lutando contra o pecado, sim, errando, sim, falhando, mas entendendo que aquilo que Jesus te deu traz mudança de vida, faz com que você não ande mais nas trevas, mas agora ande na luz, agora encontra arrependimento e mudança de comportamento. Você tem uma evidência de que algo real aconteceu aí. Você não consegue fazer um exame de sangue, você não consegue fazer um suave, enfiar aqui um contonete no teu nariz, tirar, jogar no computador e dizer, hum, as taxas de fé estão elevadas, eu positivo, fica em isolamento social. Não dá para fazer isso com a fé. Como é que eu sei que eu tenho fé? É porque a minha vida corresponde àquilo que eu disse. Então o papel das obras no cristianismo não é um absurdo. Elas estão aqui. E a gente vê o nosso crescimento em santificação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, como uma das evidências de que algo real está acontecendo no nosso coração. De que Deus está nos amadurecendo, que Deus está nos ajudando a lutar contra o pecado e caminhar no caminho da fé. Jó tinha confiança de que ele não vivia a vida do descrente, ele vivia a vida do crente, ele vivia a vida do justo. E que isso evidenciava que ele não era alguém excluído e abandonado por Deus. Em terceiro lugar, Jó confia nos planos de Deus, mesmo que ele tivesse medo desses planos. Jó não gosta dos planos de Deus, Jó não sente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas Jó tinha confiança. Mesmo tremendo, mesmo assustado com os planos de Deus. Ele diz, mas Deus, desculpa, mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará. Jó tinha plena confiança na soberania de Deus, pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito e muitas coisas como estas ainda tem planejado. Deus vai fazer o que ele quiser, Deus vai cumprir qualquer mal que ele queira colocar sobre a minha vida e ainda deve ter mais mal ainda por vir. Por isso, fico apavorado na sua presença. Quando penso nisso, tenho medo dele. Jó tem medo de Deus. Jó fica apavorado diante de Deus, porque Deus é soberano e na cabeça de Jó, Deus tinha alguma coisa contra ele naquele momento. Deus é quem fez o meu coração esmorecer. O Todo-Poderoso me encheu de pavor, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. O medo de Jó não era medo das coisas, o medo de Jó era medo de Deus. Jó estava assustado que Deus estivesse contra ele, porque Jó sabia que não era o verme que entrava e saía de suas feridas, que não era a esposa que tinha mandado ele amaldiçoar a Deus, que não eram os amigos que o torturavam com palavras. Era Deus Todo-Poderoso que pesava a mão sobre ele de alguma forma e Jó não entendia porque Jó tinha medo de Deus, mas ele sabia que Deus cumpriria suas vontades. Jó fala isso de forma muito negativa aqui. Ele não fala no sentido positivo, como a gente costuma dizer, que não, o plano de Deus é maravilhoso. Ele fala como um lamento. O plano de Deus é de Deus. Ninguém pode impedir o plano dele. Se ele quer me destruir, ele vai destruir. Jó confiava plenamente nos planos do Senhor, mesmo quando esses planos pareciam ser contra ele. Jó, aqui nesse trecho, ele está bem negativo, mas existem vislumbres de positividade nesse sentido em outros trechos que a gente já viu no livro de Jó, em que ele confia no plano de Deus e que tem força e continua com algum tipo de esperança por causa desse plano que lhe gera confiança. Em quarto lugar, Jó confia na destruição dos ricos maus. Ele entendia que Deus viria com sua força contra esses ricos que ele estava descravendo. Não ricos bons, não ricos que viviam de acordo com a fé e que não eram apegados a riquezas, mas esses ricos maus que estavam sendo descritos, que não eram Jó, eram pessoas que seriam sim destruídas por Deus. Já no capítulo 24, quase um capítulo inteiro, ele diz assim, por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não vêm tais dias aos que removem os marcos de divisa? Isso é a ideia de você tomar parte do terreno de outra pessoa, certo? Tem um marco de divisa, você pega ali sua cerquinha, você empurra mais para lá para roubar parte do terreno de outra pessoa. Aos que roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento que pertence ao órfão e como penhor ficam com o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra toda têm que se esconder. Então é o tipo de rico que as pessoas não querem passar perto, não querem cruzar, porque era perigoso, ele podia machucar, roubar, tomar. Como os jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho à busca de alimento. Em campo aberto encontram comida para eles e seus filhos. Cortam o seu pacho no campo, apanham as uvas que ficam nas velhas, nas vinhas dos ímpios, passam a noite nus, passam a noite nus por falta de roupa, não tem coberta contra o frio. Até hoje, no Brasil, tem morador de rua que morre congelado. Fortaleza não, mas em sul do país, no sudeste, dependendo do frio, se não fossem campanhas muitas vezes da sociedade civil de entregar agasalho, cobertor, o cara morreria de frio, morreria de frio. Imagina que no Oriente Antigo, com temperaturas mais extremas, algo quase desértico e que à noite o frio era muitas vezes congelante. Esses órfãos estavam sem com o que se cobrir à noite. Eles poderiam literalmente morrer de frio. Morrer, não é morrer de frio como a gente fala do ar-condicionado gelado, era morrer de frio, morrer de hipotermia, congelados, basicamente. São encharcados pelas chuvas das montanhas e por falta de abrigo se abraçam as rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se tomam penhor. Os pobres andam nus, sem roupa e famintos carregam os feixes. Aqui eram os instrumentos para colher alguma coisa no campo. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam as uvas no lagar enquanto padecem sede. Desde a cidade gemem os que estão para morrer e a alma dos feridos pede socorro. Mas Deus não considera isso anormal. E aqui a gente tem um lamento muito triste de Jó. Porque Jó começa a falar sobre a maldade de ricos que realmente se aproveitam do pobre. Que tomam do pobre aquilo que é deles, tomam mesmo, roubam aquilo que é do pobre, usam das mais variadas fraudes para se aproveitar. E tem uma descrição aqui muito triste. Dentro de muros de cidade os ricos comem da pobreza do pobre. Que pisam o lagar de azeite para que os ricos possam comer. É uma descrição muito dura. Em uma sociedade em que você conseguiria crescer muito facilmente tomando dos outros, se aproveitando dos outros. Os livros dos profetas constantemente condenam ricos que enriqueciam através de prejudicar o pobre. O livro de Tiago fala constantemente disso. De pessoas que enriqueciam porque retinham o salário com fraude. Havia um salário combinado e eles não pagavam o salário daquele que estava necessidade. Ora, o rico poderia ficar sem o salário um tempo. Ele tinha reservas. O pobre, às vezes, trabalhava para comer naquele dia. Se não, não, eu te pago semana que vem, é uma semana que vem que o pobre não come. Era uma situação diferente. Era uma situação de miséria muito profunda e muitos retiam com fraude. Se aproveitavam, tomavam terras, roubavam aquilo que era do miserável. Às vezes, não tinham só misericórdia. As leis do Antigo Testamento falavam constantemente de você ter misericórdia do seu irmão. Não empresta com juros para o seu irmão, só para o estrangeiro. Porque o teu irmão é teu irmão. Você não empresta dinheiro com juros para a tua mãe. Vocês são irmãos, são povo. Vocês não deveriam fazer isso. Vocês deveriam se ajudar, ter amor um pelo outro e se auxiliar nas dificuldades. Havia um ambiente que deveria ser de misericórdia, mas faltava misericórdia. Faltava amor, faltava sacrifício um pelos outros. Havia injustiças das mais variadas. Isso ainda afeta a nossa sociedade até hoje. Numa sociedade como a nossa, de produção capitalista já mais complexa, numa sociedade de mercado como a nossa, as relações de trabalho se tornaram muito complexas. Muito mais complexas do que as relações do tempo do livro de Jó. Mas ainda assim existem mais formas de se oprimir, de se fazer o mal contra o necessitado. De usar certos aparatos estatais. Às vezes é dentro da lei, dentro daquilo que não é nem criminoso, prejudicar pessoas para se dar bem de alguma forma. Muitos patrões se sentem muito tranquilos em se colocar contra até mesmo legislações trabalhistas ou o que quer que seja, como uma forma de tentar se dar bem, conseguir mais lucro, conseguir mais dinheiro em detrimento daquele que está trabalhando para ele. Às vezes gente com fome, gente pobre, gente necessitada. Às vezes são pessoas que estão na extrema miséria e que não têm, às vezes, um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de sacrifício diante das dificuldades. Jó confia que Deus vai destruir essas pessoas. Deus vai destruir aquele que prejudica o miserável. Ele diz, os perversos são inimigos à luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta na madrugada, mata o pobre e o necessitado e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo dizendo, ninguém me verá e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem casas, mas de dia ficam escondidos, não querem nada com a luz, pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, para os terrores da noite, pois os terrores da noite são familiares. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, a porção deles na terra é maldita, é por isso que já não anda pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas como neve, a sepultura faz o mesmo com os que pecaram, a mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto, nunca mais haverá lembrança deles, a injustiça será quebrada como uma árvore, maltratam as estéreis que não têm filhos e não fazem bem as viúvas. Deus vai trucidar esses ricos injustos, eles serão comidos com gosto pelos vermes, é o que Jó vai dizendo, Deus vai fazer com que se seque cada um deles, a sepultura, a morte vai levar cada um desses maus ricos, e uma das confianças que Jó tem diante das acusações que recebe é que os ricos ruins, os maus ricos que prejudicam os pobres vão ser punidos, Deus vai vir com punição sobre eles. Claro que essa é uma mensagem que acaba sendo aplicada a pouca gente, mas aqueles de nós que se sentem financeiramente mais abastados precisam olhar com cuidado para o modo como tratam aqueles em necessidade, aqueles que possuem menos recursos, aqueles até que trabalham para você. Deus vai destruir, Deus vai vir para destruir, os vermes comerão com gosto, aquele que prejudica quem está embaixo, aquele que enriquece através de prejudicar quem depende do salário ou daquele emprego em especial. Jó confia, porque Jó não é esse homem, Jó não é daquele que come da pisadora do lagar de outra pessoa, Jó não é aquele que toma aquilo que pertence a outra pessoa. Esse é um tipo de assunto que se tornou muito politizado, não é? Existem os argumentos sobre a exploração no mercado de trabalho, e tem os ricos, os opressores, os oprimidos, e marxismo aqui, comunismo acular, e liberalismo ali, e sabe, a gente pode esquecer tudo isso por um momento. A gente pode se preocupar unicamente com o modo como a gente tem vivido a nossa vida diante de Deus, acima de qualquer coisa. E perguntar, será que nós, como pessoas que sempre tem mais do que alguém, sempre tem alguém que tem menos do que nós, será que nós estamos olhando com um olhar de misericórdia, de cuidado? Será que a viúva inspira cuidado ao invés de inspirar uma possibilidade de se dar bem? Será que o órfão inspira em nós um andar em direção à necessidade ao invés de alguém que a gente vai tirar da nossa vida porque dá trabalho? Será que aquilo que é dos outros e que não é nosso é sagrado e que a gente não vai invadir e tomar e passar a rede para o outro lado, passar a cerca um pouco mais longe, tomar do pão do pobre, tomar do boi da viúva? Como é que a gente tem lidado com as pessoas em necessidade? A gente tem tomado mais deles? Tirado mais dessas pessoas? Ou a gente tem olhado com misericórdia, com amor e com cuidado? Em muitos contextos, o pobre acaba sendo uma grande fonte de lucro, de gente que quer se dar bem de alguma forma, de pessoas que às vezes não tem como se defender nos tribunais, não tem como se defender na sociedade, não tem como se defender de muitas formas. Às vezes o pobre é quem mais recebe fraudes de pessoas que querem vender gato por lebre, tentar olhar para uma pessoa em desespero para tentar sair de uma situação de dificuldade e acaba oferecendo coisas que às vezes a pessoa cai em um golpe e perde ali as economias de uma vida. Muitas pessoas vão sofrer punições especiais da parte de Deus pelo modo como trataram os miseráveis, como trataram as pessoas em necessidade, as pessoas em dificuldade. Jesus veio justamente em defesa dos oprimidos, dos pobres, dos fracos, dos frágeis também. Aqueles que têm posses, eles conseguem se defender num tribunal. Aqueles que têm posses, muitas vezes, conseguem se consolar no dia da dificuldade. Conseguem ter uma roupa para se cobrir no frio, conseguem ter meios ali para poder encontrar algum conforto nessa vida. O miserável não o tem. Às vezes, está à mercê de juízes corruptos, muitas vezes, está à mercê do que ele consegue comer que cai da mesa de alguém, mas muitas vezes ele está numa situação de desamparo completo. Deus virá contra aqueles que pisaram nos pobres, naqueles que dificultaram a vida do pobre. E Jó tinha essa esperança, porque Jó não queria fazer parte desse grupo, porque Jó tinha plena convicção de que o rico em ícone seria excluído, seria comido pelos vermes, seria maltratado por Deus. ele não queria ser essa pessoa, por isso ele fugia do caminho dos maus. E isso faz parte da confusão do coração de Jó. Eu fui um homem honesto, e ainda assim eu estou sofrendo o que parece ser o castigo dos ímpios. A última confiança de Jó é que Jó confiava também no sustento dos pobres. Ele termina o capítulo 24 dizendo, mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Ele se vê em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam. Mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Jó entende que Deus sustenta o pobre, que Deus sustenta aquele que está em miséria, de que como eu posso ser um rico iníquo, como eu posso ser uma pessoa com posses que age em iniquidade, se eu tenho certeza que há um Deus que está do lado do miserável quando ele está na dificuldade dele, um Deus que consola o miserável, um Deus que dá descanso aos cansados, que apoia os aflitos, como eu vou me erguer contra aqueles que Deus sustenta? Não vale a pena se levantar contra aqueles que dentro da vida social não tem meios posses, bens, porque muitas vezes eles têm Deus e ter Deus meus irmãos é uma coisa muito maior do que ter posses, do que ter riquezas, do que ter bens. Agora, Jó também fala disso num sentido muito triste, porque ele vai dizer que olha, o rico iníquo vive em sua iniquidade, mas Deus o trucidará, o verme vai comê-lo com gosto. O pobre Deus sustenta, Deus dá graça, Deus ajuda, Deus consola, mas no fim das contas ele também cai, ele também cai na sepultura. O destino do rico e nico e o destino do pobre e justo nessa vida é o mesmo destino, é a sepultura, é a morte. Jó, que de vez em quando manifesta a confiança messiânica, é um Jó que por muitas vezes erra em olhar para além da sepultura. O sofrimento de Jó é tão intenso que os olhos de Jó ficam fixos naquilo que é a morte natural. O mesmo que diz que eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, que em minha carne eu verei a Deus, é o mesmo Jó que diz, cara, mas é a sepultura, todos nós vamos para a sepultura. Mas Jó era um homem que batalhava com a confiança messiânica, que no meio do sofrimento batalhava, às vezes caía, às vezes permanecia, nesse esforço de ver Deus no meio do sofrimento. Assim como Jó, diante das acusações, diante de tudo aquilo que surge à nossa volta, nós precisamos ter força e confiança e batalhar para ver Deus. Jó foi acusado sem provas, Jó foi acusado de coisas que ele nunca fez e Jó apresentou a sua confiança. E Jó demora aqui nesse texto para ser o mesmo Jó do capítulo 19. o Jó que sabia que havia um redentor que viria sobre a terra para consolá-lo. E o que era maravilhoso que isso, que se Jó tivesse a completude da revelação que nós temos, que Jó conseguisse ver. Porque Jó não via, Jó não sabia, Jó ainda não tinha essa verdade na mão dele, mas nós lendo o livro de Jó, sabendo do Messias que veio, a gente olha e diz, poxa Jó, você foi acusado sem provas igual o teu salvador. Aquele que você olha e diz que é o redentor que vive, você que é acusado sem provas, está passando Jó pelo mesmo que aquele teu redentor que virá, passou. Jesus foi acusado sem provas, Jesus foi tratado pelos homens à sua volta como sendo iníquo, como digno de uma cruz romana, a pena capital que é entregue para os piores criminosos. Jesus morreu, sofreu, justamente para salvar homens pecadores como eu, como você e como Jó. Jó não conseguia ver isso, mas a gente vê que a nossa salvação vem por um Jesus que passou por muito mais do que Jó passou, um Jesus que foi acusado sem provas, que recebeu sobre si pecados que nunca cometeu. Veja, é lançado contra Jó, ele faz, acusa Jó de coisas que ele nunca fez. e por que Jesus morreu? Se não foi recebendo sobre si pecados que nunca cometeu. Você ouve aqui o livro de Jó e pensa, puxa, ele faz, é um cabra ruim, ele faz, dando para Jó pecados que não são dele. E não foi isso que a gente fez com Jesus? A gente não deu para Jesus pecados que eram nossos e não dele? Será que quando a gente olha para Cristo a gente percebe que nós somos os elefás da história, que a redenção que nós alcançamos em Cristo Jesus é alcançada porque nós colocamos em Jesus pecados que ele nunca cometeu? E que então Jesus recebe a punição do rico e nico, recebe a punição dos homens sem fé, a punição dos homens que são maus, que são injustos, e porque ele recebe essa punição, nós cremos, podemos encontrar o favor do Senhor? Jó foi um homem acusado sem provas, Jó foi um homem que recebeu a acusação de pecados que não eram dele, sendo condenados naquele tribunal de amigos, mas Jó era respeitado por Deus, Jó era cuidado por Deus, mas veja, o que Jesus passou foi muito pior do que o que Jó passou, porque Jesus não foi condenado apenas pela sociedade romana, pelo mundo grego, Jesus foi condenado por Deus, no próprio tribunal de Deus, Deus olhou para Jesus e todo o pecado que nós jogamos em Jesus, que não era dele, que ele nunca cometeu, mas que nós colocamos nele, ele foi considerado culpado no tribunal do próprio pai, Deus, aqui está protegendo Jó, das acusações dos inimigos, mas o próprio Deus moeu Jesus, quando nós, quando éramos inimigos, acusamos ele com o nosso próprio pecado, Jesus sofre justamente para nos dar o caminho de redenção e de esperança, eu queria que Jó pudesse ter visto, que Jó pudesse ter tido esse vislumbre, minha alegria é que hoje no seio de Abraão Jó viu, Jó sabe aquilo que nós já nos temos dado, Jó não tinha essa revelação no seu tempo, Jó permanece, nós, em nossos sofrimentos, temos mais revelação do que Jó, temos mais força, mais fonte do que Jó para conhecer a obra perfeita de Jesus e permanecer, podemos ter mais confiança do que a confiança de Jó, Jó fala de sua confiança na justiça de Deus, na vida que ele vivia, nos planos de Deus, em punições escatológicas contra os maus, em cuidado de Deus com os pobres, mas nós podemos resumir tudo isso em uma linguagem que Jó não usa, mas que em Cristo nós podemos usar, de que nós confiamos na obra de Cristo Jesus e que essa obra de Cristo Jesus nos protege quando somos acusados do pecado, sejam justos ou injustos, porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós podemos confiar nele quando nós andamos no caminho do erro porque ele levou sobre si as nossas iniquidades, nós podemos olhar para a obra perfeita de Jesus e ter confiança de que ele vai vir cuidar dos pobres e miseráveis que creem, que ele vai vir com seu cetro de justiça contra os homens maus que prejudicam quem está em dificuldade, nós podemos olhar para a obra perfeita de Jesus e no justo que foi acusado injustamente, podemos encontrar a nossa salvação e a nossa esperança. Eu não sei se Elifaz está acusando o Jó de coisas que ele fez, será que Elifaz era esse cara com alguma posse que expulsa as viúvas, quebra o braço dos órfãos? Será que Elifaz era aquele que roubava o boi do pobre? Era aquele que tomava o bem do desfavorecido? Não sei, mas no caso de Jesus somos, nós somos os pecadores, os vilões, os malvados da história que jogam sobre ele pecados que não são dele para que nós possamos encontrar redenção e esperança quando temos fé nele. Jó acaba sendo uma boa ilustração daquilo que Deus faz posteriormente através da obra de Cristo. Jó acaba passando por um vislumbre daquilo que na verdade Jesus passou pela nossa redenção e santificação. Ao olhar para Jó, a gente tem que lembrar daquele que viria, que seria muito maior do que Jó e que foi a fonte da salvação e da esperança do próprio Jó. Olhando para Jó e olhando para aquele para quem Jó olhava, que a gente possa confiar nessa obra perfeita de Cristo Jesus para nos dar força no meio das tribulações. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque tua palavra é verdade, porque tua lei é magnífica e ela nos ajuda em todo momento. Que nós possamos ser ensinados por ti, cuidados por ti nos momentos de dificuldade. Que tenhamos a esperança que Jó vislumbrou, de um Redentor que vive, que se levanta sobre a terra, que vem cuidar dos pobres, que vem julgar os iníquos. Que isso possa nos dar a mesma esperança, Deus, que manteve Jó fiel no meio das dores. Senhor, eu oro no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém.